Música Minha gente, nós vamos fazer um trabalho em cima de classes gramaticais. Imagine, por exemplo, o dicionário. O dicionário tem mais ou menos 400, 450 mil palavras. Todas elas são divididas em dois grupos. O grupo das variáveis, isto é, aquelas que tem masculino, feminino, singular, plural, até grau, normal, aumentativo, e as invariáveis. Chamamos então de variáveis o substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo e numeral. E as invariáveis, a conjunção, a preposição, a interjeição e o adverbo. Substantivo você tem menino, menina. Adjetivo você tem bonito, bonita. Artigo você tem o, a, os, as. Pronome tem ele, ela. O verbo não faz um plural com masculino e feminino, mas ele varia em pessoa, varia em número. Eu amo, nós amamos. E o numeral tem seus femininos, né? Dois, duas. Já a conjunção não varia. Você tem quando. Uma garota não fala quando. A preposição muito menos. Você tem o de. Não vai colocar o de no plural e dizer des. Interjeição, né? Você não vai dizer um a, um a. Tá certo, na linguagem formal, de vez em quando a gente até fala uns tchaus, né? Uns ois. Mas isso aí é linguagem formal. Na linguagem formal isso não acontece. O adverbo, perto, longe, ontem, amanhã, não vai sofrer variação. Alguns gramáticos dão, como variação possível para o adverbo, o grau. E isso é uma verdade. Na linguagem formal, às vezes a gente fala que ela mora pertinho de mim, a casa fica pertinho da minha. Mas, como eu sempre digo, isso é linguagem informal, não é linguagem formal. A primeira e mais substanciosa categoria gramatical que nós temos, porque ela congrega um grande número de palavras, é o substantivo. Como você bem sabe, o substantivo dá nome aos seres. E que seres? Os chamados seres animados, homem, gato, pássaro, etc. Inanimados, que é aqueles que não têm vida, mesa, pedra, cadeira, guarde bem isso, daqui a pouco eu vou usar, hein? E sentimentos humanos, como amor, ira, agonia, e até as atitudes humanas, como um beijo, um tapa, um abraço, etc. Quando você fala em substantivo, a primeira coisa que vem à nossa mente é a classificação do substantivo. Muito fácil, coisa do tempo de primeiro grau. O substantivo pode ser comum quando designa uma espécie inteira, por exemplo, casa, gato, homem, coelho. Ele pode ser próprio quando se refere a um indivíduo só. Por isso, o próprio vai ser escrito sempre com letra maiúscula. Ô professor, no anterior, casa está com letra maiúscula. Não é porque eu estou começando o período, então eu coloquei casa com maiúscula. Agora, casa é um substantivo comum, como todo mundo sabe. Já Silvio, Maomé, Florianópolis, Praga, cidade maravilhosa, eu só tenho substantivos próprios porque se referem a um elemento só de cada vez. É o nome deles. O concreto gera uma imagem concreta. Por exemplo, homem, gato, mesa e colher. Você pode guardar que os concretos são formados pelos animados e pelos animados. Ora, o que é que sobra então para os abstratos? Para os abstratos sobra um centímetro, essas atitudes humanas. Se você guardar isso, você nunca mais confunde concreto com abstrato. Professor, e Deus, alma e espírito? Veja, Deus, alma e espírito, isto é, os espirituais com imagem concreta, vão ser considerados como concreto, quer queiramos ou não, quando se fala numa bruxa, numa fada, a gente imagina um ser concreto. E alma, professor? Você pega filmes como Ghost, aparece a alma como se fosse uma fumacinha, quer dizer, uma imagem concreta. Quer dizer, uma imagem concreta do ser. Ele pode ser também primitivo, substantivo, quando não vem de nenhum outro substantivo. É o caso de pedra. Pedra não vem de pé? Fé, mão e ferro não vem de fé? Já o derivado é aquele que deriva de algum substantivo, como pedregulho, que vem de pedra. O que mais? O substantivo pode ser simples, quando é formado de apenas uma palavra, de apenas um radical. E composto, quando é formado de dois ou mais radicais. Dá uma olhadinha. Em pé de moleque eu tenho três palavras. Girassol, eu tenho duas palavras. Olha que interessante a palavra fonseca. Fonseca vem da palavra fonte seca. Olha que loucura. Se o seu sobrenome é fonseca, hoje você acabou de descobrir que você é um chafariz pifado, porque vem da palavra fonte e vem da palavra seca. Brincadeiras à parte, é assim que se formou a palavra fonseca. E por último, o substantivo pode ser coletivo. Isto é, mesmo no singular ele dá uma ideia de plural, ele dá uma ideia de grande quantidade. É o caso de enxame para insetos. Girândula, meu Deus, o que é isso, professor? Girândula é coletivo de fogos e artifício. E caterova, coletivo de pessoas desclassificadas de baixo nível. Quando se fala em gênero de substantivo, se fala uma coisa que aparece muito em concurso. Um substantivo pode ser uniforme. Isto é, quando ele tem uma forma só para os dois gêneros. Para o masculino e para o feminino. Dá uma olhadinha na palavra jacaré. É o jacaré, tanto para o macho como para a fêmea. A cobra, tanto para o macho como para a fêmea. Vou mostrar para vocês uma coisa rara. Como macho e fêmea são adjetivos, se você quiser, você pode concordar com o gênero do substantivo. Então você pode falar que você matou um jacaré macho. Pode falar que matou um jacaré fêmea. Ou pode falar que você matou um jacaré fêmeo. Meu Deus, que estranho. Claro, é só para saber, né gente? Não é para usar, é para saber. Caso caia, você sabe que está certo. Você pode falar que matou uma cobra fêmea. Mas pode falar que matou uma cobra macho ou uma cobra macha. Muito bom. Comum de dois gêneros e sobrecomuns. Ambos só se referem a pessoas. Então faça bem a diferença. Epseno, animais e plantas. Comum de dois gêneros, sobrecomuns, pessoas. Qual é a diferença? O comum de dois gêneros, ó, comum de dois gêneros. Você pode guardar assim, comum de dois artigos. Isso, porque a diferença do sexo vai se fazer pelo artigo O ou pelo artigo A. Já o sobrecomum, você não vai fazer a diferença de sexo. Você vai fazer a diferença de sexo apenas no contexto. A criança estava morta. Era um menino. Pronto. Só o contexto decide o que é um e o que é outro. O cônjuge estava chateado. Pode ser o homem. Chateada. A mulher. Maravilha. Quando um substantivo é biforme, ele vai ter uma forma para o masculino e para o feminino. Rapaz, moça, bode, cabra. Uma pegadinha que sempre aparece em provas, vestibulares, concursos. É a palavra bode. A pessoa vira e diz, bode é um epiceno. Aí o coitado do aluno fala que é. E não é. Por que não é? Porque bode tem as duas formas. O masculino e o feminino. Portanto, bode na realidade é um biforme. Para ser epiceno, como você viu agora há pouco. Ele precisa ter uma forma só para os dois gêneros. Faça agora os seus exercícios e confira o resultado. Faça agora o trabalho. Legenda por Sônia Ruberti